O seu time sabe vender ou sabe tirar pedidos? Se você é um vendedor ou uma vendedora, essa provocação também vale pra você. Será que você está sabendo conduzir uma venda de forma consultiva? Ou você somente está tirando pedido daqueles negócios que praticamente já chegam prontos pra comprar? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fugir de ser um tirador de pedidos pra aumentar sua conversão de vendas. Então roda a vinheta! Isso porque vendas é um motor, né? Se você para o seu motor, cara, sua empresa para. Fala pessoal, aqui é o Felipe, eu sou o CEO da Sales Time. Nesse canal você encontra toda semana um novo vídeo sobre vendas e tudo o que você precisa aprender pra crescer o seu negócio. Então já aproveita, se inscreva no canal e ativa o sininho aqui ao lado pra não perder nenhum vídeo. Pra começar você deve estar se perguntando, o que é um tirador de pedidos? Eu considero o vendedor de tirador de pedidos aquele que somente fecha uma venda quando praticamente ela já chega fechada. Tipo aquela levantada de mão que vem super quente no seu processo comercial. Sabe aquele vendedor acomodado, não consegue manter uma cadência de contato com os clientes, não consegue converter uma objeção que nunca mantém o CRM atualizado? Esse perfil é o que nós chamamos de tirador de pedidos. Em muitas empresas, ele passa despercebido pelo simples fato de ter uma alta demanda de oportunidades sendo geradas ali pelo inbound, por tráfico pago, prospecção ativa e canais orgânicos. Consequentemente, com uma alta demanda, essa pessoa pode errar mais. Só que, não se engane, se você parar pra analisar o quanto de dinheiro que essa pessoa está deixando na mesa pelo simples fato de não fazer um atendimento consultivo, aí você vai ficar doido. Então, venha comigo aqui aprender como que você vai identificar se você tem ou não um vendedor que tira pedidos e como é que você pode mudar isso pra conseguir melhorar as suas vendas. Como eu acabei de falar no tópico anterior, em empresas que possuem um alto volume de levantada de mão, o perfil tirador de pedidos pode passar despercebido mais facilmente. Por isso, eu vou te ajudar a identificar esse perfil através de algumas perguntinhas simples. E aí você vai saber se o seu time é ou não um tirador de pedidos. Vamos lá? O seu time sabe quebrar objeções? Será que o seu time consegue ultrapassar aquelas barreiras que acabam surgindo durante um processo de compra? Quando o cliente traz ali aquelas questões de preço, prazo ou qualquer outra objeção, o seu time consegue contornar isso em uma venda? Se a resposta for não, este pode ser um sinal. E pra te ajudar, eu vou linkar aqui um vídeo onde eu explico sobre objeções de vendas e como é que você pode convertê-las. Sugiro que você assista e passe isso pro seu time também, pra que eles possam se capacitar e quem sabe já aprimorar ali a argumentação pra fechar mais vendas pro seu negócio. Seus vendedores sabem manter uma cadência de contato com os leads? Principalmente em vendas com ticket maior e ciclo maior, é importante que você, gestor ou gestora de vendas, esteja bem atenta e preste muita atenção ali no que o seu time está fazendo. É comum que em vendas de ticket maior e ciclo maior, o próprio decisor tome mais tempo pra chegar numa decisão. Porém, é importante que o seu time saiba controlar ali, organizar a sequência de contatos que ele vai fazer, que são os follow-ups, pra manter essa oportunidade ainda quente. E aqui nós temos um sintoma que é característico do tirador de pedido, ele não faz o follow-up. Ele deixa que o potencial cliente volte a falar com a empresa por livre e espontânea vontade. Só que nós sabemos que quando a gente deixa a responsabilidade de conduzir o processo de vendas com o nosso cliente, é muito provável que essa pessoa tenha outra prioridade ao longo do tempo e acaba esquecendo da nossa solução. Ou até mesmo que um concorrente conduza muito melhor ali o processo de acompanhamento e acaba levando aquela venda. E o teu vendedor nunca vai saber o real motivo de não ter fechado aquela venda. Ele vai considerar ali que aquela venda foi perdida porque o cliente parou de responder. Porque depois ele tentou fazer um follow-up e a pessoa simplesmente ignorou. Então nesse momento é muito importante que você, gestora, você, gestor, acompanhe o seu time pra saber exatamente como que está sendo feita essa cadência de contato com os potenciais clientes. Agora, se o seu time não está fazendo isso, eu tenho certeza que vocês estão perdendo vendas. O seu time sabe negociar? A negociação é uma etapa muito comum na rotina de um vendedor. E é muito importante que o vendedor saiba fazer uma negociação no qual nós temos um ganha-ganha dos dois lados. Seja bom tanto pra tua empresa quanto pro cliente. Só que esse é um sintoma muito comum do vendedor tirador de pedidos. Não saber negociar. Então pra você saber se o seu time é um não tirador de pedidos, comece a observar durante as suas negociações se o teu vendedor consegue de fato converter uma venda fazendo uma negociação ganha-ganha pros dois lados ou se ele só consegue fechar quando ele libera desconto pro seu potencial cliente. O seu time investiga o motivo de perda quando um lead não fecha uma venda. É muito importante ter domínio dos motivos de perda durante o processo comercial pra que você entenda o que está motivando a empresa a não fechar mais vendas. Com base nisso você pode pensar em estratégias pra de fato ir aprimorando ali nos próximos meses as suas negociações, as suas apresentações, enfim. O motivo de perda é muito importante que ele traz estratégia pra sua empresa. Bom, agora, será que o seu time tá conseguindo trazer essa informação pra você? Um exemplo bem simples. Quando o teu vendedor aponta lá que, olha, ele não fechou comigo aqui porque ele fechou com um concorrente. De fato, será que ele entendeu por que ele fechou com um concorrente e não com a tua empresa? Porque só trazer pra uma informação do tipo, olha, fechou com um concorrente ou parou de responder isso não te ajuda a melhorar em nada o teu processo comercial. Agora, se você conduz o seu time a entender por que ele fechou com um concorrente, será que ele se sentiu atraído por alguma condição que a gente não ofereceu? Tem alguma coisa na proposta que chamou atenção, na qual a gente não apresentou do nosso lado também? Com base nisso você sai com ações, recursos pra poder aprimorar o seu processo comercial. Então um sintoma muito comum também de um vendedor tirador de pedido é não se aprofundar nos motivos de perda e sempre trabalhar com os motivos genéricos que não vão te ajudar a chegar em nenhum lugar. O seu time consegue retomar contatos com clientes pra incentivar uma recompra? Um sintoma muito comum do vendedor tirador de pedidos é deixar com que a empresa volte a falar com ele. Ele nunca vai ter uma estratégia elaborada ali pra conseguir reativar possíveis contatos. Por que? Porque ele tá tão acomodado que ele tá recebendo tanto lead ali que ele tá focando somente nas vendas que praticamente já vêm fechadas no mês. No entanto, um bom vendedor ele sempre olha pra sua carteira e ele pensa como eu posso criar pequenos estímulos pra poder reativar esses potenciais clientes pra conduzir esse cara pra um processo novo de vendas. Por exemplo, a gente tá aqui na época agora de novembro, quando eu tô gravando esse vídeo, nós temos a Black Friday. Como é que ele reativa esses contatos da base? Será que ele reativa ou ele tá esperando que a empresa venha atrás dele de forma passiva? Agora que você já sabe investigar se o seu time está sabendo conduzir as vendas ou se está tirando pedidos, eu vou te ensinar como que você pode evitar ter um time tirador de pedidos. Ter um processo de vendas é o primeiro passo pra que você garanta minimamente que o seu time esteja seguindo as etapas e as atividades do seu processo comercial. Dessa forma, você entrega praticamente pro seu time um manual com todas as orientações que cada vendedor vai precisar seguir pra realizar uma venda de forma construtiva, que é o que nós esperamos. Consequentemente, você minimiza ali os erros e você começa então a descaracterizar essas ações de tirador de pedido dentro da sua empresa. O segundo passo pra evitar um time tirador de pedidos é acompanhar o CRM. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que é importante que o vendedor preencha todas as informações de forma correta dentro do CRM, até pra que você saiba exatamente em que momento da venda aquela oportunidade está. Porém, mais importante do que isso é que você acompanhe como que o teu vendedor está preenchendo essas informações. Nada adianta você só pedir pra ele preencher e você não fazer uma análise sobre isso. Vou te ensinar duas ações pra que você acrescente na sua rotina de gestão pra evitar que o seu time volte a ser um tirador de pedidos. Se o seu time ainda preenche os motivos de perda de forma genérica, perdi pro concorrente, parou de responder, então quer dizer que você precisa agir. Perdeu pro concorrente? Por que perdeu pro concorrente? Qual foi o fator decisivo pra escolher o concorrente e não agente? Você precisa dessa informação. Parou de responder? Você vai analisar aquele negócio pra entender se ele fez toda a cadência de contato certinho que foi programado por vocês? Mandou e-mail? Tentou pelo WhatsApp? Tentou pelo LinkedIn? Tentou pelo e-mail? Pelo telefone? Antes de desistir do contato? Então, essa é a primeira ação que você vai fazer. No entanto, como é que você vai fazer isso? No teu CRM você vai ter um gráfico lá que provavelmente é chamado motivo de perda, onde o vendedor vai apontar. Você vai pegar esse gráfico e vai analisar pelo menos umas duas a três vezes na semana todos os motivos de perda e, obviamente, você não vai ficar abrindo negócio por negócio. Se você tem um volume alto, você vai perder esse tempo. Mas você vai pegar amostras. Então, você vai pegar amostras de oportunidades que têm um valor interessante, amostras de oportunidades que têm um cliente potencial que vocês gostariam de ter fechado e não fechou. Com base nisso, você vai tirando insights pra poder chamar o seu time e conversar. Segundo ponto que você vai adicionar à sua rotina. Você vai fazer uma análise qualitativa das oportunidades que estão em negociação. Motivos de perda é quando o vendedor praticamente já marcou aquela oportunidade como perdido. Em negociação, está ativo. Ou seja, você ainda tem oportunidade de fechar aquela venda. Então, você vai pegar toda semana, mesma coisa, amostras de negócios que estão no começo do teu funil, no meio do teu funil e no final do funil. Você vai analisar todo o histórico de informação dentro do CRM. Você vai verificar como que o teu vendedor está preenchendo as informações. Será que ele está deixando claro como é que foi a qualificação? Como é que foi o diagnóstico? Quais são os próximos passos? Quem são os envolvidos na tomada de decisão? Quais são os produtos que estão sendo negociados? A proposta está linkada ou não? Isso é o básico pra que você tenha gestão sobre o que o seu time está fazendo. Então, é isso que você vai acrescentar na sua rotina. Esses dois passos. Nossa última dica pra você ter um time de vendas consultivas e evitar ter um time tirador de pedidos é capacitar o seu time de forma constante. Mas antes da gente continuar aqui, eu quero pedir pra você comentar aqui nesse vídeo quais foram os sintomas que você identificou que estão acontecendo na sua empresa. Comenta aqui, aproveita, deixa o like caso você tenha gostado. Vamos lá, gente. Última dica, capacitação. Quando a gente fala de vendas, existem várias frentes que a gente precisa capacitar o nosso time pra, de fato, realizar uma venda de forma consultiva. Um ponto muito importante, como a gente já mencionou aqui, é trabalhar a abordagem dos nossos potenciais clientes. Então, muitas vezes, o time deixa de fazer um atendimento consultivo porque não sabe como fazer. E, às vezes, a empresa não fornece esse recurso pro vendedor. Ela espera que o vendedor saiba naturalmente isso. Ou, muitas vezes, ela pede pra que o vendedor traga as experiências passadas dele pra dentro da empresa. Fala, aplica o que você sabe aí. Só que nem sempre isso funciona, nem sempre isso dá certo. É importante que você capacite o seu time de como conduzir um processo de vendas. Quando você receber uma ligação, como é que você vai atender esse potencial cliente? Quais são as perguntas que você precisa fazer? Como você qualifica? Como é que você, muitas vezes, põe uma tonalidade mais forte num problema? Como é que você aplica um spin-seller pra enfatizar uma dor que o cliente ainda não tem a consciência daquilo? Como que você faz uma apresentação comercial? Como é que você negocia? Quais são as variáveis de uma negociação? Como que você preenche o CRM? Quais são os recursos que existem dentro do CRM pra que você tenha mais gestão do seu dia-a-dia? E quais são os indicadores que você, vendedor, precisa acompanhar no dia-a-dia pra que você tenha uma boa performance? Tá vendo que a gente tem vários itens que a gente precisa ensinar pro nosso time? Então isso é importante. E, consequentemente, você não vai fazer isso aí do dia pra noite, né? Você tem que criar um plano de ação. Por isso eu digo que a última dica é capacitação constante. E é muito importante, gente, porque o vendedor que não é capacitado ele se torna um vendedor tirador de pedidos. É um vendedor que dá desconto. É um vendedor que não atende bem o seu cliente. E não é isso que a gente tá procurando aqui. Agora, muito importante é você fazer também roleplays. O que é o roleplay? É uma simulação de vendas. Você vai capacitar, orientar o seu time do que ele precisa fazer. E roleplay é o momento onde você vai colocar aquilo em prática. Onde você vai se passar pro cliente e o teu vendedor vai vender pra você e você vai conseguir avaliar se ele está conseguindo ou não aplicar tudo aquilo que você ensinou. Inclusive, eu vou deixar um link aqui de um vídeo onde eu falo sobre roleplays. como é que você pode aplicar isso dentro da sua empresa pra que você consiga tirar isso de letra. Tá certo? Agora que você entendeu a diferença entre um tirador de pedidos e um vendedor eu quero que você avalie a postura comercial do seu time. Identificou um tirador de pedidos? Bora aplicar todas as dicas desse vídeo pra que você consiga ter um time de vendas consultiva. Pra continuar aprimorando a sua gestão comercial eu quero indicar pra você esse vídeo onde eu falo sobre o modelo de gestão de vendas que funciona. Vamos lá? Tchau.